Música 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 Tem que dar uma olhada, hein? Música 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 É ali até lá? Não Ela é filho daquela vaca, na gramada Na gramada ali, ó Música 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 Vou botar no chão pra ver, né? Música Música Eita, cabalaçador! E a roca? Olha a roca trepando aqui, gente! Olha, rapaz! Como é que está aí, velho? Vai estar para o lado não, não! Juliana, amarra essa parte de baixo aí, do curral. Marra aí, porque se bater aí quebra. Tem que mobilizar a vaca? Mobilizar a vaca para... Olha, Reinaldo! Era bom olhar debaixo da pata dela, viu? É isso! Vai para a cassis! Não derrubaram? Não vai derrubar para olhar bem direita! Não vai cair dentro dos tigas! Olha a faca da cama! Não vai cair dentro dos tigas! Não vai cair dentro dos tigas! Não vai cair dentro dos tigas! Vai! Vai! Lega o rasinho dela! Lega o rasinho dela! Lega o rasinho dela! Olha a mão dela! A mão dela! Deixa a pega no rasinho! Vai! Puxa para ele! Vai! Puxa para ele vazinha! Vai! Puxa para ele! Vai! Olha! Olha aí! Puxa para ele! Puxa para ele! Puxa para ele! É mola! Um pau! Um pau! Um pau! Puxa para ele! 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 Foi! Ela já tinha esse defeito nesse carro! Ela é mole! Esse carro era mole! Deve dar certo! Bate alguma coisa! Não é preciso! É! O remédio de prata está lá! O remédio de prata! Prateado ali! É o remédio de prata ali! Develop 아 scaven! Número, blota o bodefonta ali! Oi! Ah!!!! Já voce não, via ficar tão mais dá! Tchau! No cá, mãe! É a raca minha! Fala! Vai arrada! Fala! Fala! Fala, fala, fala! Fala! Fala, fala! Fala, fala! Fala, fala é... Fala... Fala! Puxa nos peitos lá para ver se tem a molha. E aí se tem a molha, puxa. A gente não sabe explicar o gado anda por cima de pau e pedra, né? Então, corre esse risco, né? Bota por baixo do casco. E para você ver, a parte de baixo está toda inteirinha do casco, está vendo? Ela machucou a parte de cima. Está toda inteira. Machucou essa parte aqui, né? Um gado de pau. E o casco dela é largo, está vendo? Não é fechado, muito fechado não. Com certeza ela pisou. Pisou e machucou. É isso aí. Olha aí. Ô, 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 Naldo. Olha lá, Alisa, a vaca. A armaria de vida. Viu, Zói? Ela pode cascar. Passar um remédio na retadela. Ela gostou de tudo isso, Naldo? Isso aí? Aí pega. Pega o cava, moleque. Viu, ela fez o que deu ali? Vai lá perto. Vai lá perto, Zírio. Briga. Briga. Cai vendo? Tá vendo só Aperta pra ver Aperta pra ver Tá vendo só Vai tá vendo Essa aí galera Vai ser uma mais pra festa aqui ligado Ah bicho Ei Ei É os bichos mansos que a gente tem Bichos mansos Imagina os garrotinhos que a gente tem Vai diga aí Rapaz quando ela entrou aí no curral Eu percebi que ela brigava Se virou pra Pra Naldo Se virou pra Naldo Tem uma coisa De nada não sai de perto Ela pega De nada não sai de perto Ela pega Como é que foi esse negócio aí Foi? Eu só vi tudo no chão lá É isso aí pessoal Curta aí Se inscreve no nosso canal Deixe seu comentário Compartilha com os amigos Forte abraço E até o próximo vídeo Valeu E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo